Olá gente, vídeo novo no canal do canal Senhor Cadejo Oficial e hoje o vídeo é assim pra você aí, eu não tenho garnizé aqui pra mostrar, por quê? Porque eu não gosto de garnizé não Ah, mas é bonitinho, a galinha até, assim, mas galinha posso até ter, não tem por quê, porque ainda não tem mas foco mais na linha, entendeu? Agora galo garnizé pode ser até bonitinho, tem canal aí no YouTube que eu sigo sobre de garnizé, tem garnizé, assim, lindo, lindo, ótimo, pra mim, se eu ter, eu não quero galo, galinha pode ter é o galinho garnizé, acho que quem tem garnizé sabe o que eu estou falando, então bora pro vídeo, pra quem não sabe ainda você quer saber, é, 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 primeiro, garnizé é mais pequenininho, do tamanho da gorduchinha, será que é do tamanho da gorduchinha? 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 Tá se ficando aí que belezinha a minha gorduchinha? Gorduchinha? Ah, popó, 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 do tamanho da gorduchinha, mas é um pouquinho mais, como que eu posso falar? Mais pequeno, ou do tamanho da popó, né, gorduchinha? Popó, gorduchinha? É gorduchinha, é gorduchinha, hum, que belezinha, vai lascar, vai E, esse vai ser o vídeo de hoje, e eu já vou começar, porque eu já tô com uma enrolação de 3 minutos, então bora lá Uma garnizé começa a iniciar a postura, é, em média, 4 a 5 meses, tá gente? 4 a 5 meses, que né, aqui a garnizé ali, entendeu? Em média, pode ser menos, né, pode iniciar com 4, ou pode, com 6, ou mais, ou até E, e também, ah, mas, então, eu quero saber quanto tempo leva pra chocar, pra chocar a mesma moralinha Leva 21 dias, então isso aí é a mesma coisa, tá bom? É, é, ah, para de briga É, gorduchinha, mais pequenininha que a gorduchinha, né, mais ou menos o tamanho da garnizé, tá vendo? Mas é, né, galinha botadeira, gorducho, mas ó, é grandinha ainda, né gente? Mesmo sendo pequenininha, a garnizé é um pouquinho mais, eu acho que é uns pouquinhos o centímetro pequeno da gorducha Olha a gorduchinha, a gorduchinha tá velhinha, mas tá, tá velhinha, mas tá, tá, tá botando, quer dizer, tava botando Tava, 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 tem hora que para, tem hora que para, né, mas, então, é, é isso, da garnizé Espero que tenha gostado do vídeo, eu não tenho garnizé, né, tenho galinhas Foi esse o vídeo, espero que tenha gostado, se não for inscrito, se inscreve-se, que vai ajudar demais Tchau, pessoal, falou e fui! Dá tchau, gorduchinha Ah, você é muito pequenininha, tá gorda, tá gorda, tá gordinha